Olá, pessoal, esse aqui é o canal Terra Afirma Society, eu sou o professor Luiz Roder, vou convidar você para deixar o seu like, seu dislike, é, deixar seu like, seu dislike, comentar aí, dar dica de coisas que você gostaria de, 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 que eu falasse aqui, tem algumas pessoas me pedindo, né, tem, tem, vou ter um clipe aí do Django Livre, que vai ser para o Valdinei logo em breve, se inscrever no canal, acionar o sininho e tudo mais. Hoje no, eu recomendo o cinema, o Labirinto do Fauna, um filme maravilhoso do, do, do Guilherme, do Guilherme Del Toro, né, esse filme ganhou um monte de Oscar, assim, ganhou, acho que, é, é, Oscar de, melhor direção de arte, melhor fotografia, melhor maquiagem, né, filme muito legal, e essa parte técnica dele aqui é fantástica, assim. O Labirinto do Fauna, o filme espanhol, ele se passa na, na Espanha, no finalzinho da, da Segunda Guerra Mundial, onde você vai começar a, 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 você vai ter a, 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 a Revolução Espanhola ali, é, o movimento rebelde, né, e esse filme, ele vai pegar justamente esse momento. O que que acontece? Esse filme, ele tem um lance muito interessante, que quando você termina, então, ó, vai ter spoiler, hein, mano? Ok? Quando você assiste, você chega no final dele, você não sabe se a menina, ela sonhou, o que ela viu, e o Fauno nunca existiu, e aquele mundo dele, e é um modo dela lidar com aquilo que está acontecendo no final com ela, entendido? Só que, posterior ao filme, o Guilherme Del Toro, junto com a Cornélia Funk, que eles continuaram a mitologia do Labirinto do Fauna e continuaram as histórias. Então, na verdade, aquilo que você vai chegar no final do filme, pelas obras posteriores que vão surgir de literatura do Guilherme Del Toro e da, 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 da outra autora, você vai descobrir que aquilo aconteceu de verdade mesmo. Então, aquela fantasia que há no, aqui no filme, tá, é, ela é verídica, então, ó, é, é, aquilo aconteceu, você não vai ficar naquela ideia de que se a menina estava viajando ou não, quando acontece o que acontece. E aí, essa história é muito legal, porque ela vai contar a história do homem pálido, né, a origem do homem pálido, da bruxa, quem é a bruxa? A bruxa da floresta é aquela moça que ajuda os guerrilheiros. E a mãe da, da, da menina lá, da, da protagonista do Labirinto do Fauno, ela é a Selene. O que que acontece? O, o Fauno, ele, ele, então, toda aquela história de que, ah, ela vai voltar pro reino encontrar o pai e a mãe dela de verdade, aquilo é verdade. Então, o filme vai se passar nesse contexto dessa Espanha rural, no meio da guerrilha, né, você vai ter aquele general horroroso lá, que quer ter o filho de qualquer jeito, que quer ter a, 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 a menina é a Ofélia, perdão. A Ofélia é uma referência do Shakespeare, tá? É a, 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 a companheira do, 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 da mãe do Hamlet. Tanto que é a namorada dele, que quando ele chega, que ele faz a famosa cena do ser ou não ser, lhes a questão, quem tá sendo enterrado lá é a Ofélia, que é uma confidente, ela vai ser, tipo, um aprendiz de, de, de bruxa, quase, assim, da, 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 da... Mas o Hamlet é outra história, a gente conversa outro dia. Então, assim, você vai pegar uma mãe que tá reconstruindo uma família, ela tá grávida, a mãe da Ofélia, que seria a Selene, e ela vai gerar o, 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 o filho pra esse general horroroso, um cara extremamente brutal, um cara extremamente... Você vê uma, uma pinta fascista ali do, do, do exército dele e da relação dele com o pessoal. Então, tem cenas muito fortes, cenas da, 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 da tortura, né? E você tem uma série de símbolos. Quando você vai olhar a árvore, por exemplo, que o fauno vai aparecer pra ela, ele vai aparecer uma... Quando você olhar e presta atenção, ela é um útero, ela é uma vagina, ali é onde a menina vai entrar. Porque qual é a ideia? A Selene, ela foi... A Ofélia, que é a princesa desse mundo do fauno, ela foi... despatriada de lá. E é a volta dela se concretizando da grande profecia. Então, quando o fauno... fala as coisas que fala pra ela no filme, ó... Fogos para o fauno e para a Selene. Tudo aquilo que ele pede pra ela e tudo aquilo que ele fala pra ela fazer tem a ver com a mitologia contada ali, tá? Selene é a lua, né? E ela vai ser a filha da lua que vai voltar pro reino de onde ela nunca devia ter partido, assim. E o fauno, ele precisa consertar o que ele tinha feito de errado pra trazer a Selene de volta e arrumar uma situação que ele construiu. Um filme muito legal, muito bem feito, uma fotografia fantástica, assim. Os efeitos especiais, né? Não é à toa que o Guilherme Del Toro depois foi chamado pra fazer uma série de outros trabalhos, assim, né? Aquele cara que vai fazer o homem pálido e o fauno, né? Ele é o mesmo cara que vai aparecer depois no... Ele é o mesmo ator que ele vai fazer o ser aquático no Hellboy e no... Da Água, lá, que o Guilherme Del Toro também ganhou... Ai, puta, agora eu não lembro o nome, não sei o que lá da Água, lá. Que ele ganhou, ele é o ser lá que a moça vai tentar salvar também. Então, esse universo fantástico do Guilherme Del Toro é muito legal. E é legal se você puder ler os livros, ou pelo menos ver os vídeos aqui no YouTube que vão detalhar as histórias posteriores que vão explicar melhor o labirinto do fauno. Então, esse labirinto, ela tem que decifrar e conseguir chegar e cumprir as tarefas para que ela volte a ser rainha, né? Só que, ao mesmo tempo, você tem um mundo paralelo dos homens aqui que não estão preparados para lidar com isso e estão vivendo as suas próprias atrocidades aqui. Que é o contexto da guerra civil ali que está acontecendo, a rebelião que está acontecendo bem na região onde eles estão. e você vai ter aquele personagem fazendo o que vai fazer o capitão, o general, que ele não está interessado... A mãe dela está doente, está morrendo, está grávida, aquela gravidez está consumindo a mãe dela, mas ele não está nem a ele, que é um herdeiro, mesmo que custe a vida da mãe da Ofélia lá. A moça, que é a bruxa, na literatura do fauno, é a empregada lá que vai ajudar a moça, vai tentar fazer o meio de campo com esse general, vai ter o médico também, porque eles, na verdade, estão dando suporte para o pessoal da rebelião, da desculpa, da revolução. Então, muito legal. Trilha sonora, arte, interpretações fantásticas. Um filme que vale muito a pena assistir. É um filme muito tenso e é uma fantasia peculiar, porque é uma fantasia assustadora. Tudo aquilo que você vai vendo ao mesmo tempo que te traz uma coisa de infância, de, como que eu posso dizer, daquela coisa de fada, de encantamento, de uma coisa mais bonita, ela vai te deixar também extremamente assustado, porque ela vai refletir também aquele momento que eles estão vivendo, aquela tensão da guerra, particularmente, que está acontecendo na Espanha. Entendido? Então, eu recomendo O Labirinto do Fauno, o Faun Labirintusa. O poema de hoje é Libertar-se, que é o processo pelo qual a Ofélia vai passar. E é muito legal o que vai acontecer no final do filme com ela, porque é o renascer, e para você renascer, tem que acontecer alguma coisa. O que será que tem que acontecer? E você só vai ser livre se você deixar algo para trás, libertar-se. E é legal, assim, uma outra coisa que eu esqueci de falar aqui, é que ela é uma menina muito sozinha, e ela vê nesse mundo de fantasia algo para preencher essa solidão dela. Ela era uma menina que gostava dos contos de fantasia, não vai ser à toa, porque, na verdade, você vai entender depois que ela está cumprindo uma profecia dela, que envolve a fantasia, mas que ela precisa preencher essa solidão dela com os livros, com as histórias que as pessoas achavam que era fantasia na cabeça dela. Libertar-se. A companhia da solidão causa a falsa impressão de que as coisas não são como deveriam ser. Nos imaginamos e nos perdemos no poderia ter sido, e as suas sedutoras promessas não cumpridas de grandeza, onde a tentadora ideia de todas essas possibilidades começa a sufocar o ego, agora preso e enterrado, em um profundo buraco escavado aos poucos pela perigosa mente a tentar inutilmente entender o que não tem explicação. E quando percebemos, em dolorosa surpresa, caminhamos até um lugar estranho dentro de nós mesmos. Assim, acabamos nos perdendo de nosso caminho inicial. E tudo o que queremos é que essa dor cesse de vez, a fácil opção de fechar os olhos, deixando o corpo acender no sentido contrário ao tomado pela vida, que só anda para a frente, em seus altos e baixos. em que a dor e o júbilo se completam em paradoxo, para que o dia complete a noite, e as belezas e desafios de ambos nos deem uma mentirosa esperança de que tudo será diferente. E ao abraçarmos calorosamente a necessária depressão, dessa inevitável constatação é que finalmente seremos livres, para podermos sorrir de novo, como um dia fizemos de modo poeril, e finalmente sermos livres de expectativas inúteis. A gente precisa sonhar, a gente precisa pegar um sonho, mas esse sonho tem que fazer algum sentido. E às vezes a gente precisa romper com algo para poder criar algo novo. A gente precisa se libertar. A gente não pode ficar preso a coisas que nos prendem. Muito louco isso que eu falei agora, meio pleonasticamente. Mas você, ou redundante, que a gente carrega uma bola de peso com a gente que não precisa ser carregado. A gente carrega um saco de coisas que é só a gente deixar para trás e romper com isso. Para ser livre, para recomeçar. Às vezes, para recomeçar, a gente tem que romper e se libertar para começar tudo de novo do zero. no filme isso vai tomar uma outra. Se você olhar esse poema e olhar o que acontece no filme, é um processo de que a menina, a Ofélia, precisou abraçar as trevas dela para poder chegar na luz. Às vezes, a gente tem que olhar para o abismo e o abismo olhar de volta para a gente falar e aí você falar e aí você falar e aí, mano. Encará-lo e tentar recomeçar tudo de novo. Grande abraço. Deixe seu like, seu dislike. Comente aí as suas trevas, as suas luzes, a sua liberdade. Seja livre para se inscrever no canal. E a gente se vê num outro vídeo aí. Tchau, tchau.